Música Fala aí meus queridos, sejam todos muito bem vindos Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil né gente Vamos contentar para ser seu corretor do Youtube por enquanto né Olha só gente, esse vídeo foi postado dia 4 de março de 2021 Essa linda casa ocupa o 8º lugar Ela foi gravada com o Galaxy Note 20, um Samsung tá Meu telefone, smartphone, para quem não sabe que está chegando agora Eu gravo todos os meus vídeos com telefones tá bom Uma das mais belas mansões no condomínio Velas da Marina aqui em Capão da Canoa Com uma posição estratégica de frente para a área verde Com linda vista para a lagoa e pôr do sol nas montanhas Sua decoração contemporânea é surpreendente Rica em detalhes, móveis sob medida, diferenciados A casa é toda integrada com a área externa e a piscina Uma das suítes masters mais lindas de todas que eu já filmei de todo o condomínio Uma suíte para criança com cama que tem uma triliche e chama muita atenção também Atualmente ela já foi vendida, o seu dono mora lá até hoje Feliz da vida, se rendeu ao pôr do sol na lagoa, na praia de Capão da Canoa Inclusive ela foi vendida através do Youtube Só pra vocês terem uma noção O tamanho potencial que atinge a internet Hoje ela ocupa o oitavo lugar com 224 mil visualizações Bora ver a casa maravilhosa que é Vídeo completo no link aqui embaixo Um abraço meus queridos Vídeo completo no link aqui embaixo Vídeo completo no link aqui embaixo Essa casa foi gravada dia 9 de julho Ela ocupa o lugar 7 aqui das top 10 Ela foi gravada com o celular Galaxy Note 20 da Samsung Uma das melhores custos e benefícios do Sense e Shangri-La Pra quem não conhece o Sense é um dos condomínios mais luxuosos de todo o litoral do Rio Grande do Sul A casa tem uma fachada diferenciada que chama muita atenção Principalmente à noite Seu terreno é uma localização privilegiada e diferenciada O terreno era maior que o normal E aumentando a parte dos fundos E deu a essa casa uma exclusividade única na parte de lazer Os detalhes de pedras, as decorações renderam essa casa mais de 230 mil visualizações Atualmente essa casa foi vendida E quem comprou fez um dos melhores negócios da vida Até hoje ninguém acredita o valor que foi vendida essa casa Bora então ver mais uma bela residência aqui dos top 10 do canal Um abraço, Deus abençoe vocês E se divirtam vendo lindas imagens Tchau gente 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Atualmente ela voltou a vender E o valor dela está a 8 milhões de reais E tem um vídeo atualizado dela no canal O link está aqui na descrição Aqui embaixo Bora curtir Momentos especiais que eu gravei nessa casa Vem comigo gente Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O segundo colocado de mais visualizações aqui no meu canal, o vídeo de uma bela residência, ela foi postada dia 29 de agosto de 2020, gravado com meu celular Galaxy Note 8, gente, você acredita no celular? Você pode fazer maravilhas de coisa. Essa casa maravilhosa de 15 milhões, mesmo postada há mais de um ano, ainda é a segunda mais vista do canal, com mais de 400 mil visualizações, foi vendida para um fotógrafo famoso. Talvez ele venda ainda, mas não sabemos. Não feita nenhuma edição de som, deixei apenas a música bem baixinha, quase imperceptível de fundo, para ter uma boa ideia da paz, da tranquilidade do condomínio. A casa, ela está localizada no condomínio Velas da Marina, e vamos falar sério, né gente, uma dessas casas não precisa de introdução nenhuma. Aqui com vocês, uma das melhores partes dessa linda e maravilhosa mansão, que foi vendida por mais de 15 milhões. Desfrute de cada pedacinho que eu escolhi para você. Vamos lá conhecer? Desfrute de cada pedacinho que eu escolhi para você. Desfrute de cada pedacinho que eu escolhi para você. Esse vídeo foi postado dia 2 de janeiro de 2021. Foi gravado com o meu Samsung Galaxy Note 8, um celular simplíssimo para a época. Essa casa foi vendida por um jogador de futebol em fevereiro do mesmo ano, tá gente? E ela está à venda atualmente hoje. Ela foi vendida por 7 milhões e 200 e quase dois anos depois ela está à venda por 9 milhões de reais. A casa é linda e maravilhosa até hoje. Cada vez que eu mesmo olho, me apaixono por essa casa. Mas olha só, deixa eu te mostrar, te falar um pouquinho dela. Vou deixar aqui embaixo algumas partes do vídeo, tá? Para você desfrutar dessa linda casa, pegar várias ideias de arquitetura, de decoração. E se você quiser ver o vídeo completo dessa casa, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A casa tem duas suspensas, uma arquitetura diferenciada, móveis que foram mandados trazer para essa casa exclusivos. Não feito nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. Uma casa sensacional. Espero que você goste, tenha gostado dessa playlist que eu fiz, desse Diego Flix. Você tenha gostado muito. E se você gostou, eu gostaria que você deixasse um joinha, se inscrevesse no canal que não é inscrito. E eu preciso da tua ajuda para ter mais ideias como essa para nós continuarmos o nosso trabalho aqui. Um abraço, gente. Deus abençoe. Obrigado por ver todos os vídeos. Muito obrigado por esperar. E vamos lá conhecer detalhe por detalhe dessa maravilhosa obra de arte. Um abraço, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.